Tudo bem, mãozinhas de terra? Hoje vamos conhecer uma espécie do gênero aórtia. Uma suculenta pequena, que não vai ocupar espaço por aí, mas que não deixa de ser linda! As dicas de cultivo desta planta servirá também para outras aórtias. Então fica comigo até o final, tá bom? E também sabes que mostrarei a evolução de uma planta de um vídeo atrás, pra gente ver como ela está. Prazer, sou o Dudu Jardineiro. E tenho aqui comigo essa belezura de suculenta, que é a Oortiopsis atenuata. Mãozinhas de terra, já quero começar te dizendo que há mais ou menos 10 anos, esse gênero mudou de aórtia pra a oortiopsis. Esta suculenta aqui e outras parecidas, semelhantes a essa, também pertencem ao gênero a oortiopsis. Mas se quiser continuar chamando-a de aórtia, Tá tudo bem! Ok! E olha que belezinha de suculenta. Cresce assim com as suas folhas bem lanceoladas, finas, pontiagudas, e olha esse verso, mãozinhas de terra. Que coisa mais linda! Amo, amo essa suculenta aqui! A atenuata é a mais comum de ser encontrada nas lojas e nos viveiros. Muitos a confundem com a faciata, que é um pouco menor, as folhas não crescem tanto, não ficam tão alongadas assim, e são mais gordinhas, mais largas. Existe ainda outras variedades de oortiopsis atenuata, que mudam um pouco as pintas, um pouco a cor das folhas, mas serão todas uma variação dessa espécie atenuata aqui. É uma suculenta perene, que se a gente cuidar direitinho, viverá com a gente muitos e muitos anos. Pertence à família Aspodelace, e é nativa da África do Sul. Em tamanho, mãozinhas de terra, essa suculenta não cresce muito não, mas pode chegar até 20 centímetros. Não só essa, mas outras suculentas que têm esse formato aqui, parecidas com essa, têm seus nomes populares por planta ou suculenta zebra, rabo de lagartixa e também rabo de tatu. Se a gente olhar mesmo as suas folhas, vai se lembrar um pouco da zebra. Mas tem uma outra, mãozinhas de terra, que as listas são bem mais demarcadas, parecem mais ainda uma zebra. Mas olha, quanto aos rabos de lagartixa e tatu, parece também. Já deu um gostei aí no vídeo pra mim, né mãozinhas? Obrigado, Du! Como é uma suculenta eclética, que se dá bem em alguns locais, é rústica, então é de fácil cultivo. A gente vai ter que se atentar apenas a algumas situações, como por exemplo, a rega. Mãozinhas, essa planta, estando fora de casa, do lado de fora, recebendo aquele vento natural, talvez até com um pouquinho de sol, a gente pode regar bastante, até sair água pelo fundo do vaso, mas só vai voltar a regar quando o solo estiver bem seco. Ela precisa que o solo seque entre uma rega e outra. Agora, se ela for cultivada dentro de casa, recebendo apenas um pouco da claridade, que ela também vai aceitar, tadinha, nesse caso, a gente não precisa regar muito, não. Se a gente regar até sair água pelo fundo do vaso, ela estando dentro de casa, ficará muitos dias pra secar, muito tempo com o substrato molhado. Nesse caso, a gente pode perder a planta. Se a cultivar dentro de casa, a gente só rega um pouquinho pra molhar o substrato por cima e já tá bom assim. Uma outra questão importante na rega é que a gente vai molhar somente aqui o substrato, mãozinhos de terra. Não devemos molhar as suas folhas. Se as águas ficarem paradas aqui no meio, entre as suas folhas, essa planta também pode apodrecer. Então regue somente o solo, somente o substrato. A maior reclamação de perdas dessa planta é realmente pelas raízes que vão apodrecer ou pela planta que fica melada. Sim, sabe quando mela? Fica toda se desfazendo, coitada. Isso normalmente é excesso de água. Cuidando da rega, deixando secar entre uma rega e outra, ela vai que vai. Combinado do... A luz ideal pra essa planta aqui é realmente a meia sombra, mas aquela meia sombra recebendo apenas o solzinho fraco das primeiras horas da manhã ou o solzinho fraco das últimas horas do final do dia. Solzinho fraco mesmo. Sol forte vai queimar as suas folhas. Ela também vai aceitar receber a claridade do dia inteiro, um local em que ela possa olhar o céu. Já ficará feliz assim também, mesmo que não receba nada de sol. Mas recebendo toda a luz do dia, mesmo se for dentro de casa, a cultive próximo da janela, onde ela possa pegar o ar natural, talvez até com um pouquinho de sol. Assim ela vai ficar feliz da vida. Depois de acostumada, mãozinha de terra, ela poderá até receber um pouco mais de horas de sol. Com mais sol, as folhas tendem a ficar menos verdes. Ficarão num tom mais arrocheado, amarronzado, avermelhado. Fica bonita também. Mas só dê sol pra essa menina, se ela estiver acostumada. Podemos dizer que essa seria uma planta de sombra. Mas, mãozinhas, sombra não é igual à escuridão. Não é um canto lá da casa onde não bate luz nenhuma. Não, planta nenhuma vai ficar bem assim. A sombra seria sem a incidência de sol, mas com bastante claridade. Desse jeito, ela vai gostar. Essa é cultivada num espaço em que pega pouquinhas horas de sol, mas na primavera e um pouquinho no verão. Como não estamos nessas épocas quentes, ela está, olha, toda se entortando pra rever a luz. Mas ela fica aqui fora, recebendo toda a claridade do dia. Ainda assim, olha lá, tá se entortando, buscando mais luz. Pois ela recebe algumas horinhas de sol, tadinha. Mas nesses últimos meses, não tá recebendo não. Já, já, o sol vira e ela fica mais bonita ainda. Além de belas plantas, Cosmicê tem cachorros por aí? Quer ver seu belo au au aqui nos vídeos? Então manda, por favor, a foto dele com o nome. Os links estão aqui na descrição. Como ela se entorta assim, a gente já vai entender que é uma planta que não gosta de ser trocada de lugar. Não dá pra deixar ela aqui, depois ali. Não, mãozinhas. A planta fica estressada. Pensa quanta energia ela gasta pra se virar completamente. Não dá. Então tem que escolher um local pra essa planta e deixá-la lá, sempre quietinha, naquele mesmo local. Sem trocar. Essa suculenta gosta de adubação. Precisa dela pra ficar bem fortinha e se desenvolver. Pode adubá-la com um NPK 101010 pra manutenção. Tá tudo bem. Mas o que ela gosta mesmo pra ficar ainda mais bela será um adubo orgânico. Ela gosta bastante de ter matéria orgânica aqui no seu solo. Então se puder, adube com bocache. Se não puder, eu indico que adube com esse adubo caseiro aqui, que é o nosso NPK orgânico. Fará muito bem pra essas plantas e pra muitas outras que o Osmissê tem aí. Se não viu o vídeo, mãozinhas, veja, veja. E adube suas meninas com esse adubo barato que a gente não gasta nada pra fazê-lo. Se for com um adubo químico, pode adubá-la três vezes ao ano e já está ótimo assim. Com o caseiro, pode ser uma vez ao mês ou a cada dois meses e já está bom também. Assim como outras awortias ou outras awortiopsis, essa lindeza nos oferecerá flores, mãozinhos de terra. Normalmente, as dessas aqui aparecem nas épocas quentes do ano. Suas flores são bem parecidas com as das parentes dela. Normalmente, mudam um pouquinho o tom das listas, podendo ser esverdeadas, mais avermelhadas, mais amarronzadas, mas o formato normalmente é o mesmo. Aquele tubular em forma de sino, mas que se abre, fazendo umas pontinhas. Eu considero essas flores bem ornamentais. São pequenas, mas se formos nos atentar aos detalhes, são bem elaboradas, se tornando assim umas belezinhas. Mais uma dica, mãozinhas de terra. Se a sua planta não estiver tão saudável, talvez se tiver ficado doente por algum ataque de pragas e for florir, não deixe que essa haste floral progrida. Começou a surgir a haste floral, já corta bem lá embaixo. Assim, vós-missê poupará que a planta gaste energia, pois todas as plantas gastam muita energia pra florir. Então, pra florir, é bom que não só essa, mas que todas as plantas estejam fortes pra receber essa nova florada, pra que elas possam florir e depois seguir a vida continuando fortes. Já falando em pragas, como ela é uma belezinha de planta, né, rabinho de lagartixa? Eita, quantas lagartinhas tem aqui, hein? Várias, várias. As pragas gostam dela, viu, mozinhas de terra? Principalmente coxonilhas, aquelas coxonilhas chatinhas de carapaça, às vezes aparecem aqui. Confesso que nessa belezurinha eu tirei poucas, mas já teve coxonilha sim, uma ou outra. Então é bom que a gente sempre fique de olho na planta. Uma das dicas pra saber se as plantas estão com pragas é se tiver formigas andando pelo vaso ou pela planta. Formigas passeando pela planta, pode procurar que tem coxonilha ali. Mas pra acabar com as coxonilhas é muito fácil. Nesse vídeo aqui falo tudo sobre o álcool isopropílico, que é perfeito pra essa e outras situações. Se não viu, veja, veja. Foda pra essa planta realmente não há, a não ser retirando uma folha seca, que é difícil secar. essa daqui raramente seca uma folha. Talvez só lá embaixo tenha alguma, olha, mas normalmente eu não tiro. Ela é realmente bem difícil secar as folhas, a não ser que esteja doente ou passando por algum estresse hídrico, sem água, por exemplo. Se gosta dos meus vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Assim, ajudará o jardineiro aqui a comer suas couves de bruxelas e ficará por dentro de tudo, pois toda semana posto vídeo novinho aqui. A principal forma de reprodução dessa suculenta é realmente nos brotinhos que ela vai dando na lateral. Ela é bastante reprodutiva, com o passar dos anos ela ficando maior, ela vai aumentando a quantidade de filhos, desde que esteja bem cuidada, com um substrato bom, num vaso até um pouco grande, com bastante substrato, para que ela possa gerar a sua cria. Essa daqui tem esse bebezão que a gente vai retirar hoje, de fazer uma muda e tem esse outro bebezinho aqui que ainda vou deixar vivendo com a mãe. Mudas por semente da flor polinizada, a gente sabe que é bem mais demorado e pode não acontecer, mas pode tentar se desejar e a gente também consegue fazer mudas pelas folhas. Retira a folha, deixa secar, enterra num substrato, vai cuidando e aguardando, tendo paciência. Depois de alguns meses, ela começará a gerar um brotinho, alguns meses mesmo. Pode demorar até meio ano para isso acontecer. Ela não é uma planta de rápido crescimento, então para as mudas, principalmente por folha, também será assim. Primeiro, ela vai gerar a raiz para aquela folha, depois que ela estiver bem raizada, grudadinha lá no substrato, aí sim, depois de um tempo, a planta começará a gerar um brotinho. Às vezes, sai até mais de um, mas tem que aguardar. Essa daqui está nesse vazinho há um bom tempo, era um pouquinho maior que esse filhote quando eu a plantei aqui, na época tinha espaço, agora já está pequeno para ela. Então a gente vai replantar e lhe dar uma casa nova. Combinado do... Eu vou usar aqui esse vaso, mãozinhas de terra, que ele é maior do que o que ela estava e eu vou prepará-lo de uma forma que a gente consiga usar todo o vaso. Eu achei ele bastante interessante. Ele veio com esse vasinho dentro, ele tinha poucos furos, mas eu fiz mais. Essa parte de baixo não tinha furo nenhum, que serviria como cachepô para segurar um pouquinho da água. Mas eu decidi furar porque ele vai ficar aqui fora, eu não quero água parada aqui não. Se fosse para dentro de casa, não precisaria furar, não ia fazer sujeira. Esse vaso já é bonito assim, olha com essas borboletas. Mas o mais interessante, mãozinhas de terra, é que a gente pode abri-las. Olha aqui, a gente abre e elas vão parecer que estão voando. Olha que belezinha. Vou abrir todas as outras e já venho para mostrar. Todas abertas aqui. Quando o vi na loja, mãozinhas de terra, não pensei nem duas vezes. Falei, quero para mim. Pronto, vamos plantar nossa suculenta linda nesse vaso lindo também. Vasos pequenos assim, normalmente eu não faço drenagem. Principalmente nesse caso que vou usar um substrato de qualidade que não vai segurar água de forma alguma. Eu não ia querer plantá-la num vaso muito maior. Então eu escolhi esse, não farei drenagem, a gente conseguirá usar todo o vaso com substrato. Ela ficará bem aqui por pelo menos mais uns dois anos. Então só vou cobrir aqui com uma manta de drenagem para o substrato não escorrer. Só vir com o substrato. Esse substrato tem matéria orgânica que essa planta gosta. Coloquei aqui perlita que não vai deixar a água parada aqui de forma alguma. perlita é excelente para manter o solo seco. A água passa por ele, hidrata as raízes e não fica parada. Vai-se embora. Se tiver dúvida, mãozinhas, como fazer um bom substrato para seus cactos e suculentas, nesse vídeo aqui dou dica de três deles. A Rosmincenda pode mesclar os itens desses substratos. Assim, suas plantas gordinhas cheias de água vão te agradecer, pois o substrato é a casa das raízes. ele sendo de qualidade, certeza que terá sucesso no plantio. Sabia que pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir. Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. A gente põe um pouquinho de substrato e aperta ele com a manta nas paredes aqui do vaso para ela não se dobrar e o substrato não cair por trás. Vai fazendo assim até cobrir a manta. Tadinha, a mãozinha estava um pouco sofrida aqui porque, olha, eu gosto das minhas plantas sempre no alto. Mas essa daqui, olha, o substrato já cedeu. Já está lá embaixo. Vamos subir essa menina. Vaso de plástico a gente consegue apertar, mas como o solo está seco, vai sair muito fácil. muita planta para pouco substrato. Como ela é só uma mudinha na época, eu tinha feito drenagem, olha o isopor lá no fundo. Por que pensa, mãozinhas de terra, um vaso pequeno assim? Se a gente põe que seja um pedacinho assim de drenagem e não coloca depois o substrato até o final, olha, um pedacinho de drenagem e põe o substrato até aqui, fica muito pouco o substrato para a planta se desenvolver. Então, para vasos pequenos, verifique a planta, verifique o seu substrato e talvez não há necessidade de fazer a drenagem. E escolha sempre colocar substrato até em cima para deixar a planta no alto e usar todo o espaço do vaso com substrato. Para fazer a muda, mãozinhas, olha, é só destacar o filhinho aqui da mãe. Com cuidado, puxou, saiu. Só replantá-lo. Nesse momento do replantio, a gente verifica se as raízes estão saudáveis, se não há coxonilhas de raiz antes de pôr no substrato novo. Essa daqui eu já vi que está tudo bem. Veja também se não tem folhas secas para retirar. Nessa daqui também não tem. Então a gente pode replantar com segurança. Só abrir aqui um espaço e encaixar a nossa planta. Pode apertar um pouquinho e completa as laterais com o substrato. Replantada. Agora a gente vai regar. Regando ajuda a planta a se acostumar na casa nova, no substrato novo. E a gente já vê se a drenagem está correta, com certeza vai estar. E também para ver se não fez buraco. Se fizer buraco no substrato, a gente põe um pouco mais. No caso dessa planta, Mãozinhas, eu só estou regando porque o solo estava bem seco. Se tivesse úmido, eu não regaria hoje. Deixaria para amanhã ou para depois de amanhã. Drenagem bem, ok. A mudinha eu vou plantar aqui nesse vaso de cerâmica, mas que simboliza um tronquinho. Quando a gente destaca as mudas dessas plantas, elas podem vir com ou sem raiz. As duas formas, está tudo bem. Eu só vou plantá-la aqui nesse substrato seco hoje. Apertar um pouquinho. Eu não vou regar, pois uma planta sem raiz ainda não necessita de água. Daqui uns quatro dias ou uma semana, eu vou pulverizar com a solução de água oxigenada, só um pouquinho por cima para ela não desidratar e para incentivar o raizamento. Se ainda não utiliza essa solução de água oxigenada que é perfeita para enraizar e cuidar das nossas plantas, veja, veja esse vídeo aqui que explica o tudinho para o que ela serve e como usar. Vamos colocá-la aqui na sua capa bonita para ela ficar mais feliz, vai se sentir mais amada, muito mais bem tratada. Não vou cobrir com pedras, pois ela vai gerar os filhotinhos nas laterais e eu não quero atrapalhar. Vou pôr um enfeitinho de uma casinha aqui. Essa como é criança vai ganhar um Minion. Fica aí, Minion, cuidando dela. Prontinho. Gostei, gostei desses vasos, mãozinhos de terra. E posso me ser? O que achou? E temos nossas Aortiópsis Atenuatas replantadas de casa nova. Um vaso todo simpático para se desenvolver mais e mais aqui. e mudinha. Depois que a gente replanta, a gente conhece o poder do replantio. Essa coisa linda aqui vai ficar mais linda ainda. Isso é uma certeza. Se desejar ter flores dessa e de outras Aortias ou outras Aortiópsis, não há necessidade de incentivar a sua florada com adubos ricos em fósforo. Elas florescem normalmente. São bem floríferas, mãozinhas. Agora, sem sol, se não estiver recebendo sol nenhum ou se estiver com muita pouca claridade, dificilmente vai florir. Então ofereça sempre, se possível, um pouquinho de sol. Ela ficará muito feliz e florirá para vós me ser. Agora a gente continua cuidando bem dessas meninas para elas ficarem bem felizes aqui e nos dar muitas alegrias sempre. É só cuidar, dar amor e carinho que as plantas nos retribuem. Elas ficam sempre lindas, florestem para a gente, nos dão brotos, sorriem para a gente. Sim, elas possuem um amor só delas. Um amor todo especial. Feliz da gente, viu, mãozinhas de terra? Que conhece esse amor, que consegue sentir esse amor e toda a alegria que essas plantas nos traz. Tô meio que apaixonado apaixonado com esse vaso, com essas borboletinhas todas querendo voar aqui. Uma belezinha, mãozinhas de terra. Pequenas coisas, às vezes, nos traz mais felicidade do que grandes acontecimentos. A vida é assim. Cada um escolhe ou busca sua felicidade onde desejar. O importante é ser feliz sempre, ou tentar ser pelo menos. Mas ela fica aqui e flora, mãozinhas. Flora. Ela fica aqui e flora. Assim vós me sepoltar... Poltará. O amor incentiva! Equeveria pulvinata. Falei tudinho sobre essa planta peludinha. Fizemos ainda esse replantio e as mudas. Tudo, tudo nesse vídeo. Se não viu, veja, veja. E fala se não é realmente uma lindeza de planta. Faz três meses que replantei essa coisa fofa aqui. Já cresceu um bocadinho. Todas essas mudinhas que fizemos já estão pegas, mãozinhas de terra. e estão crescendo mais aqui. Em breve o vaso estará ainda mais cheio. E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva o amor incentiva. Pronto, 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 mãozinhas de terra. Finalizamos mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre essa belezurinha de awortia atenuata. Já tem essa planta por aí, mãozinhas? Ou tem alguma semelhante? Ficou com dúvidas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo pra outras pessoas que sabem que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixarei a indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau!